Bom dia, boa tarde, nossos amigos do YouTube. Bom, gente, estamos de volta, amigos. E adivinham onde estamos? Um local muito curioso. Estamos na Barra de São João, norte do Rio de Janeiro, localizada no município de Cassimiro de Abreu. Então, observem, olhem as imagens. Antiga ponte ferroviária centenária. Isso mesmo, construído há mais de 100 anos e desativada em 1958. Lamentavelmente, hoje em ruínas. Dizem que foi ferroviária somente no projeto. E somente utilizada por veículos, acabou se tornando rodoviária. As ruínas formam uma paisagem linda, impactante, criada pelo homem, mas instruída pela ação do tempo e natureza, infelizmente. E aí E aí E aí E aí E aí O local ficou conhecido também como Ponte Quebrada, ou como Ponte Caída. Nos anos de 1960, foi criada a Ponte Nova, paralela, pois a antiga, devido ao solo argiloso, caiu. Com o passar do tempo, o local se tornou histórico, turístico, juntamente com a Vila dos Pescadores. A CIDADE NO BRASIL Referente à Prainha à Frente, onde vocês podem avistar a igreja e cemitério, apresentaremos a vocês, em nosso próximo vídeo, com imagens exclusivas, também da Prainha e da Barra, onde o acesso e a saída dos barcos para o alto mar. Se vocês curtiram nossas imagens, compartilhem. Enviem o máximo possível para seus amigos. Muitos outros vídeos estão sendo editados e seu comentário será muito bem-vindo. Agradecemos deles já. Imagens Brasil Sul E um grande abraço. Valeu, gente. Tudo de bom. Abraços.